RIC RASTRO Vai saber que é a melhor equipe quando escuta o grave Sabe que é a melhor equipe quando escuta o grave Sobe na saveiro, se prepara Sobe na saveiro e se prepara Vai desce, 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 com vontade Mostra que com a raba você tem habilidade Vem das, desce, 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 desce com vontade Desce, 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 desce com vontade Mostra que com a aba você tem habilidade Desce, 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 desce com vontade Mostra que com a aba você tem habilidade Mas quando grave bater Sua bunda vai balançar Quando o grave bater, sua bunda vai balançar Quica, 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 sem parar Quica, 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 sem parar Quando o grave bater, sua bunda vai balançar Quando o grave pasei, essa puta vai pra nazar Que-e-e que-e que-e que castra em parar Kika, 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 kikapara Heathostro